Fase 2 do Big Hero Verso O regresso dos Big Hero 6 Bem, vamos lá Com missões maiores Monstros maiores Imitação de gato mini máxima E mais coisas maiores Bem, Max, tu podes pesquisar coisas e isso? Sim, posso pesquisar muitas coisas, incluindo isso Oh, não Na fase 2 é tudo maior É verdade Big Hero 6, a série 9 episódios De segunda a sexta, às 4h30 No Disney Channel